Boa tarde, boa tarde a todos vocês, muito axé, muita saúde, primeiro de agosto está chegando. Iniciamos aí o mês de agosto, o mês dos ventos, né gente? O pessoal sempre dizia que agosto é o mês da ventania, né? É, e eu estava olhando aí os prognósticos mesmo, acho que veio um vento forte aí, Isa. Te prepara, segura o telhado, te amarra nas telhas e não voa. As magrela é que cuide, né? Não sai por aí à toa, porque senão sai voando. É, se você é magrinha demais, se calça no vento, diz que vai ser forte no mês de agosto. Pois é, gente, iniciando então o mês do agosto, muito especial no primeiro dia de agosto, dia de bará também, dono da encruzilhada, dono das chaves e dos caminhos. Para você que adora o bará, então está valendo aí, muito a pena, muito a chata, tem gostado do bará, gente, porque ele é o dono dos caminhos, é o dono das chaves. Então, iniciando o mês de agosto com muita proteção do orixá chapanã. É, e o nosso ebode chapanã é o mês dele. Sá, sabaui, sabaui, abau, senhor, abau, senhor das palhas, senhor. O orixá aí que é fundamental, né? Para a saúde, para te quebrar as demandas, gente que é atrapalhado, né? Então, resolve que é uma maravilha, né? E depois eu vou também ter uma, nós vamos fazer uma enquete, e me lembrei ontem uma coisa tão bonitinha que eu vi, Isa. Esses dias eu recebi uma senhora, ai, seu Pedro, veja o seu programa, e a minha filhinha, coitadinha, seu Pedro, ela está mandando o rapazinho embora, com a da mais querida, eu sonho de genro. Isa, imagina tu ter um genro especial. E diz, e a tua filha, nem bola para aquele genro dos sonhos. E a senhora ama o menino, é tudo certinho, eles combinam. Olha, só falta a minha filha olhar para ele. Fica em canjico ou não em canjico é isso? Eu em canjico? Eu em canjico. Fica em canjico ou não em canjico? Claro que sim. Ah, muitas vezes. Por quê? Por que que uma mãe dessa faz, vá, que é a bandida da minha filha, meu Deus, podre, só aponta para o lado ruim, vai pegar um encosto, uma calha? Ah, pelo amor de Deus. Eu me lembrei dela agora, que mês do agosto é o mês da transformação, o mês do chapa não, ele já é a transformação, hein? Transforma tudo, tudo, tudo. Então você, bom, então vamos lá. Temos uma enquete lá no Facebook, gostaria que você participasse. Vai lá, dá um curtir, dá um like, é muito importante, gente, isso. Vai lá, chega lá, vou ser amigo do Pedro, vou acompanhar o programa, vou acompanhar matérias especiais e tudo. Bom, e a enquete é o seguinte, você acredita que agosto é o mês do desgosto? Acredita? Pois é, por aqui não tem tempo ruim, não. É só energia positiva e sempre no mês de agosto. Então vai lá, me diz o que você acha no mês de agosto, afinal de contas, é o mesmo cachorro louco, só dá tudo errado no mês de agosto. Discordo, eu particularmente discordo. Porque agosto, para mim, muitas coisas acontecem, para começar o dia dos pais, não é? É, agosto tem dia dos papais, né, Isa? Segundo, eu ganhei o meu terceiro filho no mês de agosto, pleno dia dos pais, eu chamo de outro presente. E agosto em particular, para mim, sempre foi um excelente mês. Se eu fizer um retrospecto na minha vida, o que acontece em agosto? Só alegria. E é o mês que geralmente eu tiro férias também, né, Isa? Porque eu não vou tirar. Mas já está programada a próxima. Do ano que vem? Não dá. Estou louco pelas férias. Mas como é que eu vou ficar longe de você? Mas eu estou planejando, sim, para fazer uma série. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, gente, então aproveita o desconto especial, já que agosto é tão importante, né? Vamos dar um desconto especial para as pessoas, né, Isa? Então está valendo aí. Gente, deixa eu ver. Eu já estava esquecendo a minha doutora. Ah, dica de hoje aí para você. Para você que não é aposentado, para você que é aposentado e não fechou 10 anos de aposentadoria ainda. Você precisa reavaliar sua aposentadoria? Pois é. Então quem sabe procurar uma pessoa competente, uma advogada competente, uma advogada previdenciária, para ir lá e ver os seus direitos, que é o seu direito. Só que você tem que ter um advogado previdenciário para ver. Olha, gente, se você acha que mil na sua conta a mais é ruim, como nem ela me falou, se eu peço, eu tenho mais de mil lá, se eu peço, eu tenho uma graninha boa, acho que até vou viajar mesmo isso. Agora não dá. Mas ano que vem eu vou planejar. Quem sabe eu já posso comprar as passagens. Pagar o hotel. Aquela coisa toda, né? E vou curtir aquele dinheirinho que é o meu direito. Então para você, gente, quem nos acompanha e precisa de uma advogada previdenciária, está aí. Ela vai lá e vai olhar. Liga para ela. Liga para ela no 99217 8725. Está aí. Se ela não puder atender, deixa o recado no WhatsApp. Ela faz contato com você. É advogada do Pedro. Ela está vendo a minha questão de previdência. Então está aí, gente. Liga para ela agora. Vai botar fora aquele milão? Não bota não. Liga para a doutora Annelisa. Tá bom? Beijo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Isa de Oxum, minha querida, minha gremista mais forte desse... Aqui do estúdio, não? Tem o Emerson, tem o Pedro também. Mas todo mundo diz que eu sou um gremista safado, Isa. Você é gremista? Sim. Mas é de coração. Mas que lado da torcida do outro lado lá, gente? Mas é que eu não... Eu gosto do gremio do Inter. Sou gremista de coração. Se eu só sou gremista, quando é grenal, Isa. Mas eu torço para o Inter lá de vez em quando. Eu só não gosto daquelas mensagens daquele meu amigo. Vocês não sabem quem é meu amigo? Eu não sei como é que ele acha há tempo. O gremio se deu mal, pá. Você também recebe? Do Gerso da Lumière. Um grande alvo. Ele não esquece, ele deve ter uma lista de gremista. E ele não posta, eu duvido muito. O Gerso é danado. O Gerso da Lumière. Um beijo para toda a Lumière, toda a equipe da Lumière, que fez parte das nossas vidas por muito tempo. Mas amizade cada vez mais latente, maior. Um beijo para ti, para a tua família, muito especial, para a tua equipe de trabalho da Lumière. Isa de Oxum, a carta do dia de hoje. Boa tarde a todos os nossos amigos, as pessoas do interior que nos recebem com tanto carinho nas suas casas. E boa tarde, torcida gremista também. A carta desse início do mês de agosto. Nos lembra para que a gente preste atenção no campo da espiritualidade. Mantenha a sua energia em equilíbrio e as defesas espirituais bem armadas. E atravesse um agosto com felicidade. Para você que participa de WhatsApp, então, olha o WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde. Minha data de nascimento é 30 de nove de meia nove. E gostaria de saber sobre a minha vida amorosa. Por que ela não desanda? Por que ela não vai para frente? E se teria algum retorno de um ex-namorado de juventude? Se a gente um dia ainda vai se encontrar novamente? Isso é uma coisa gozada, isso estranha. Quando não acerta com ninguém na frente, tu lembra do ex. Cuidado, ex. Você pode estar na mira de alguém que passou na sua vida. Mas tu já observou isso? Seu Pedro, tenta me acertar com A, com B, com C. Mas não dá. Será que o destino é meu ex? Será que vou ter que aguentar aquela mala? Já me divorciei, já saí de casa, larguei tudo, mas não me acertou com ninguém. Vou ter que botar para o meu ex? Vamos olhar o que tanto te prende para que você não olhe para o futuro. Para que você olhe para o futuro. Essa música chega a me encher os olhos d'água. As lágrimas, né? Olha o que os bruxos dizem. Querida, eu daqui a pouquinho vou dizer para ti, aposta no ex, tá? Vai lá, vai. Oi ex, estou aqui. Sobrou alguma coisa dentro desse latifúndio. Será que dá para voltar? As porquinhas ainda estão aí? É, o cabrito ainda berra? O cachorro ainda late? É o mesmo? E tenta voltar, se tu não fizer nada pela tua vida. Porque tem um problema aqui, mostra o Rússio de novo, a Isa vai ver uma carta também. É uma tranqueira de dó. Parece que fecharam o campo de horizonte. Essa menina, Isa, tu me desculpa da meu amor. Mas parece que tu não tem futuro, só tem passado. Estranho, estranho isso de dizer. O grande problema é que existe uma demanda. Não é que tu não tem futuro. Tu tem, só que tu não está conseguindo vê-lo. Tu nunca está conseguindo olhar para o futuro. Tu não consegue pensar em uma pessoa que possa mudar a tua vida. E eu recomendo, por favor, te liberta dessa coisa ruim, porque o futuro está ali te esperando. Isa de Oxum, não olha para o passado não. Passou, passou. Como eu não acredito em nada por acaso, também não acho que seja por um acaso, que justo no início de agosto, esse teu pedido foi atendido e a orientação veio. Porque eu vejo a necessidade de tu te desfazer de todo um bloqueio que tem no teu campo de espiritualidade, que atinge exatamente a questão afetiva. qual é a solução, uma boa consulta, uma avaliação completa e um achete chapanã, né, pai Pedro? Ah, do forte, Isa, do forte. Esse não dá para ser nível 1, não. Isso vai ter que ser do forte. Ela vai ligar para a gente. Aproveita que no horário do programa, tá, gente? Tem desconto especial na consulta. E o achete chapanã, ele tem promoção, o custo é baixo, vale a pena. No teu caso, extremamente recomendado. Bom, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o ebote chapanã, da Prumo. É Prumo, é bocha. Paralho, o que está acontecendo agora? Olá, Pedro. Meu lado amoroso está muito confuso. Cadê meu áudio de amor, por favor? Aí, se não tiver musiquinha, não funciona, gente. Tem coisas que são fundamentais. É, para o fogo acender tem que ter lenho. Se não tiver, tem que ter gás. Tem que ter alguma coisa, senão o fogo não vai. Olá, Pedro. Porque meu lado amoroso está confuso. Estou me relacionando, seu Pedro, com um rapaz já há sete meses. Seu Pedro, estou apaixonado. Eu gosto dele. Mas sinto que ele não quer assumir. Ou não quer se comprometer. Semana passada tivemos uma DR. Os homens correm das DR, né? Corre, né? O diabo da cruz, sai DR, sai daqui. E ele me chamou de amiga. E eu disse, amiga, oi? Eu, amiga, sete meses aqui usando esse corpo. Amiga! Oi! É bem assim que as gurias fazem. Oi! É bem isso, né? É isso, né? O que é isso? E eu fico pensando. Gostaria de saber se ele gosta de mim e se o relacionamento tem futuro. Ou seremos apenas amigos. O que os busses dizem? A Fernanda. Fernanda, a gente vive uma época que nem sei se o pessoal fala eu estou ficando. Já pulou para amigo. O ficar dizia que tu estava num rolo. O amigo é o uso e abuso. O uso e abuso naqueles momentos, chora no ombro. Mas amigo não quer assumir o relacionamento. Fernanda, tu vai ter que mudar. Agora eu vou olhar para ti aqui se ele gosta de ti, né? Porque tem homem que tem dificuldade a assumir. Como tem mulheres também. Já bateu um homem chorando aqui. Homem quando chora, não chora. Se derrama todo. É um horror. Fernanda, ele gosta de ti, mas assim, muito medo de acontecer alguma coisa. Isa vai olhando aí para mim, Isa. Muito medo. E o grande problema é que teus caminhos também estão bem trancados. Aí ele só vai te ver como amiga, né? É porque tem homem que diz assim, e mulheres, tá gente? Quando eu falo, estou fazendo referência para o Fernando. Ah, eu gosto? Não, eu não gosto só amiga. Eu quero ver, minha amiga. Só isso. Mas quer tão bem, né? Leva até para casa. Isa, Diochun. Enquanto esse escuro estiver no teu caminho, né? Essa energia tensa, as coisas não mudam e não acontecem. Então é preciso se dar conta que o problema não é ao teu redor, é contigo. Trabalhar essa questão e ser feliz. E a Isa, eu digo, tem a solução para ela. Ô, Fernanda, nós estamos realizando o Ebote Chapanã. O Ebote Chapanã é um trabalho maravilhoso. É algo lindo. Desmancha a coisa ruim, quebra a coisa ruim. ao te auxiliar na saúde, na tua vida. E o principal, tira essa coisa ruim que está na tua volta. O Ebote Chapanã, ele iniciou agora no dia 1º de agosto. É um trabalho voltado para a projeção pessoal, trabalho voltado para a tua energia ruim, alguma coisa que alguém tenha te feito no teu passado. E por que a gente fala em promoção? Todo mês aqui, a cada três meses, nós temos uma promoção no programa. E o bom dessa promoção é que o custo é baixo. Hoje, desmanchar uma coisa muito bem feita, tu vai suar. Vai gastar, Isa, vai ter que botar a mão no bolso, Isa. Quando nós falamos promoção, significa que nós vamos fazer um excelente trabalho pelo custo muito baixo. Dá para parcelar e é baixo mesmo, tá, gente? É comparado com uma limpeza padrão. Só para tu ter uma ideia, só que é um ebó, um trabalho de três meses que tu vai ter que vir ao ilê algumas, que geralmente é cada 15 dias, tá? Ah, mas você pode ter que pagar de novo? Não, gente, tá tudo, o tratamento vai ficar dentro desse valor. Não tem que pagar nada, tá? Tu vai falar, ó, vou fazer o ebó durante três meses, não terá custo adicional. E tu vai resolver um problema sério da tua vida. Agora, para isso tem que ter coragem, para isso tem que querer. E tem que querer dizer, ó, eu tenho futuro pela frente. Carta muito parecida com o áudio que nós recebemos, não é Isa? Tu tem que receber, tu tem que mudar a tua vida, tá? Por favor, tá? Faz isso por ti. Liga para o 332250 ou aponta teu celular para o QR Code que aí está no ar. Aí você começa direto uma conversa com os nossos consultores que estarão pronto para te atender. Então é só ligar e resolve a tua vida, tá bom? Tá aí a dica do Pedro. Roda o WhatsApp para mim. Bom dia, seu Pedro. Eu estou muito doente de depressão profunda, faz cinco anos. E eu trabalhava com uma marcenaria, uma empresa de marcenaria. Minha sócia, nesse tempo, me roubou. e eu me encontro com uma dificuldade muito grande. Nem da cama não levanto. E estou tendo que viver morando com a minha mãe. Minha data de nascimento é 16 de 11 de 1982. Tá bom, meu amigo. Obrigado. De nada, querido. Bom, primeiro temos que tratar essa depressão, tá? O senhor tem consciência que está com depressão. Então o primeiro passo é o senhor, espero eu que o senhor já tenha ido no médico psiquiatra que vai tratar essa autodepressão. Vai te dar o remédio certo. O seu Pedro, o remédio não está bom. Se você está tomando o remédio e não está bom ainda, não está se sentindo melhor, é que esse remédio não funcionou para ti. Cuidado nisso, tá, gente? Depressão tem vários remédios. Não é à toa que tem vários remédios. Algum remédio é bom para eu. Eu não sou médico, tá, gente? Mas eu vejo isso todo dia. O seu Pedro, troquei de remédio agora funcionou, agora estou bem. Aquele não deu, querendo me deixar mais louquinho ainda. Então, isso é fundamental. Estabiliza isso. Porque o grande problema do senhor, que os burros estão retratando aqui, pelo que a gente está sentindo, Isa, é claro, ele perdeu a vida profissional dele, não é? Foi chutado, literalmente, roubado. E aí a tua casa cai. Cai casa, cai cama, telhado tem que voltar para a casa da mãe. Coitada da mãe, preocupada contigo. Agora eu te digo, tu pode sair dessa. faz o teu tratamento, cuida da tua espiritualidade, que o que tu mais tem é garra para ir trabalhar. Sei que a garra está oculta, está escondida no momento. Depressão faz isso mesmo. A perturbação espiritual faz isso. E tem trabalho feito para ti, ela só não te roubou, ela te cegou também, abaixo de feitiço. Então tudo isso vem num processo que a gente chama culatório, gente. Agora só não me pensa bobagem, tira as bobagens da cabeça, vai até o médico, agir num horário, vem conversar conosco e sai dessa. Porque eu posso te dizer com absoluta certeza. E eu vou confirmar isso agora. Porque tem coisas que a gente sente, Isa. Ele vai dar a volta por cima. Ele vai conquistar aquilo que é de direito dele. Tem que sair das amarras que estão à volta dele. Mas ele sai. Isso é uma carta para ele, Isa. Para mudar isso. A estagnação, né? É tadinho. O limite. Tadinho, Isa. Mas aqui também é um alerta para se libertar. Para ir em busca da estabilidade, da superação. E isso, tu tem através do axé dos orixás como um auxílio muito eficaz. Isa, o Ebote Chapanão acho que caía que era uma luva para ele. Porque vai tratar a saúde, vai tratar a feitiçaria e vai mudar todo esse quadro. Sem dúvida nenhuma. Querido, liga para nós. Aproveita. É um trabalho de custo baixo, lembra? Dá para parcelar e sai disso. Mas assim, me promete. Vai até o médico. Gente, o Ileu Shundong, quando não tem por base e dizer que teu problema de saúde será resolvido aqui, nós somos um auxílio, uma possibilidade de mudar tudo. Agora, o teu tratamento com o teu médico, não importando o motivo, ele tem que ser seguido à risca. aqui no momento que a gente sabe que um cliente abriu mão de ir no médico, a gente nem faz o trabalho, tá? Nem faz. Porque eu quero que vocês entendam. O problema espiritual afeta a saúde. O problema espiritual, muitas horas, é só na espiritual. Agora, quando você vem aqui, já não, ninguém vem bom aqui no Ilê. Seu Pedro, eu quero fazer um trabalho de saúde para... Mas eu estou bem. Não, ninguém vem. O pessoal já vem aqui mal. Mal. Então, é fundamental que tu recorra ao teu médico e faça o teu tratamento e a gente, em paralelo, cuida da tua saúde. Verdade. Se a pessoa vier assim, se eu estou bem, eu quero fazer uma segurança para a minha mãe que está bem, tudo certo. Se ela está bem, tu está bem, não tem por que não fazer. E tu vai ficar melhor ainda com a atitude de proteção. Agora, tu vem aqui doente, debilitado, a gente só trabalha para você mediante o teu tratamento médico. Lembra disso. Se alguma pessoa da minha área, um espiritualista, qualquer, vou falar de espiritualista, tá? E falaria até de pastor também, tá? Porque serve para o ser humano, não é para mim. É crime dizer não vai ao médico, vem que eu te curo. É crime. Isso é muito ruim. Lembre disso. Tu não pode incentivar uma pessoa a não se tratar. Então, esse espaço aqui dentro do Ilê, eu digo, olha, quantas vezes tu já me viu? A senhora está aqui e ainda não foi para o médico, não foi para o hospital. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já vi muita coisa ruim acontecer. E eu não desejo mal a ninguém. Deus o livre. Deus o livre. que a mãe Oxum me abençoe sempre. E eu quero que ela abençoe você também. Então, beijo de Chapanã, vamos cuidar da tua saúde, vamos tratar ela no espiritual, lá com o médico, tudo isso bonitinho, é o mesmo dos milagres, né, gente? Quando eu falei transformação, Chapanã é o dono da transformação, ele transforma, assim, para isso tem que ter muita boa vontade. E eu médico, tá bom? Beijinho do Pedro para vocês. É, tem que lembrar isso, né, Isa, porque senão isso passa batido, passa batido e a gente fica muito triste. Dona Isa, vamos lá, um pouquinho de mel na nossa vida. Vamos. Ah, esse é o rapaz que está sete meses só abusando, coitadinho. Olá, Pedro, estou muito preocupado com a saúde de minha mãe, Dona Isa. Depois que meu pai faleceu, ela começou a fazer uso abusivo de remédios antidepressivos. Gente, segue a orientação do teu médico, tá? Ela tem 70 anos e está com um transtorno de humor muito forte. Não dá para chegar perto dela. Ela não está falando. Ela está mordendo, seu Pedro. Não sei se é o encosto, é se é o remédio que está fazendo mal. E ela está até me dizendo que ela tem acompanhamento médico frequente, mas não está apresentando nenhuma melhora. Cada dia ela é pior. Se o Pedro, chega a ser, adeus, o livro que está no dia que ela me escreveu aqui, que a mãe vira os olhinhos para cima. Vira, Isa. Bota a menina lá para cima, menina dos olhos. Ficou aqueles olhos virados, falando um monte de bombas. bobagem, falando de espírito, falando de alma, falando que quer ir embora com o falecido. Cruz, creta. Isa, de Oxum. É realmente te preocupar a situação. Deu medo, Isa. Deu medo. Imagina, está com uma pessoa que precisou vir os olhinhos para cima. Eu já me borro tudo com isso, né? Mas vejo isso. E é preocupante mesmo, porque é uma pessoa já com mais idade, extremamente fragilizada, obsediada e emocionalmente perturbada também. então, aqui é exatamente aquilo que o Paipê estava falando na situação anterior. Precisa o tratamento médico, mas tem que complementar com cuidados espirituais. É um conjunto, não é isso? É um conjunto, sim. Aí, a dica da Isa, então liga para nós, aproveita, tem bote de chapanã, é maravilhoso. todo mundo, olha, gente, dos outros anos anteriores que fizemos, foi o maior sucesso, o pessoal fez, graças a Deus, muita gente bem, fico muito feliz. Isso é uma das coisas, gente, talvez aí vocês tenham uma visão errônea sobre o Ilê Oxumocô, ou sobre até religião. Aqui, mas eu vou pegar como referência o Ilê. Muitas das pessoas acham que caso de religião é para resolver problema afetivo. Errado. Errado. Não é o maior número. Aqui, as pessoas que vêm ao Ilê, boa parte é por problemas de saúde. Porque elas acreditam na benzedura, elas acreditam no ebola, elas acreditam em um trabalho que possa te melhorar. Acredite, gente, não é amor. Amor é um dos casos, né, Isa? Mas a gente tem abertura de caminho, trabalhos voltados à atividade profissional, crescimento, trabalhos com campo espiritual, que pessoas que têm dupla, tripla, quatro, personalidade, pessoas que literalmente viram os olhos para cima, passam momentos de perturbação, que escutam vozes, vozes, né, gente, que se tratam no médico e continuam escutando vozes. Por final, tem uma senhora de turres, gente, que eu tenho que retornar para ela, não esqueci dela. Caso delicado, isso, com essa história de escutar vozes. E ela disse, eu, Pedro, não sou louca, não sou louca, me trato, mas não sou louca, escuto vozes de manhã, de tarde, de noite. Nós vamos fazer um programa especial sobre isso, uma hora dessa, tá? Você escuta a voz, você escuta, estará na hora de agendar um horário, tá? Então, esqueça, nem tudo é amor, saúde é fundamental. Liga para nós. Isa, vou chamar o WhatsApp, roda o WhatsApp para nós, por favor. Buenas tardes, sou Stephanie, de Uruguai. Minha consulta para o pai era saber se minha situação econômica vai melhorar e se falta muito para poder ter minha casa própria para meus filhos e para mim, meu parejo, minha esposa. Está bem, vamos lá, Isa me ajuda. Entendeu, Isa? Entendi a questão da casa, né? Isa achou que era mãe Dona Alessandra. Uruguaia, Isa? É, Uruguaia. Bom, querida amiga uruguaia, assim, a questão da saúde do teu pai, muitos cuidados, espero que ela entenda bem o português, muitos cuidados, muito cuidado com a saúde, muito trato, ela muito preocupada com os filhos, Isa, querer uma casa para os filhos e ela é uma super mãe a nossa amiga uruguaia. Calma, tu vai chegar lá, teu pai merece cuidados, eu recomendo até uma consulta para ti, uma teleconsulta. Pode fazer aí também pelo WhatsApp, não importa o local do mundo, tá, gente, que você esteja, que é comum a gente fazer para a Espanha, para os Estados Unidos, para a região do Caribe, para a Europa, que é comum. Aquilo que era espantoso uns anos atrás, hoje virou muito básico e comum. então assim, a senhora tem todas essas possibilidades e os seus filhos, a senhora vai se orgulhar muito dos seus filhos aí, tá bom, minha amiga uruguaia? Relaxa, deixa as coisas acontecer, acho que tem tudo para acontecer, não é isso? Eu vejo algumas atrapalhações, alguns cortes a curto prazo, mas a tua força, a tua firmeza e a tua fé certamente vão te ajudar a superar as dificuldades e conquistar a casa para os teus filhos e para ti. Tá aí, tá, minha amiga, uma dica especial. Falando no Uruguai, sabe que ano passado eu estive lá fazendo uns trabalhos lá em Montevidéu? Isa, comeu uma parrilha que eu me lembro mais gostosa. Estou virando fã de parrilha, gente, pelo amor de Deus. Com queijo, gorgonzola, uma batata assim, assada, é aquela carne maravilhosa. Eu amo o churrasco do meu Rio Grande, o churrasco argentino, mas o churrasco uruguai. O Renato, que virou agora adepto do grelhado. Oh, maravilha. Cadê o... Vou chamar o D'Alessandro para nós falarmos de grelhado, Isa. Grelhado não, é rilha. Cadê o... O meu amigo jornalista está por aí? o... Olá, boa tarde, como está? Que tal ser um pimentão recheado? Ah, muito bem. Muito bem, muito salabrasa. Gracioso. Que tal, Isa? Olá, D'Alessandro. É dale, só dale. Deu problema com o Palmeiras? Não, sim, é rotina, não tem que ser assim, né? Mas voltamos para aquele grelhado, não é mais com flaflu, bota a lenha do lado, arrasta o braseiro e faz aquela carne deliciosa, carne rápida, hein? Não dá para esperar os teus convidados virem, tu assar a carne, deixa eles chegarem, aí tu passa com o grelhado, é assim, é tão rápido. Sim, sim, foi rápido e o grelhado com uma carne, angus, especial. Açaí caro esse churrasco, né? Sim, tem a casinha na angustreja, sim, barborizada, angus. Oi, bará, mas está valendo a pena, olha ali, mas tinha um vídeo, eu me arrumar uma foto melhor, né? Eu adoro fazer, sabe disso, que eu faço muito churrasco assim com pimentões, abobrinha, berinjela, gente, é uma delícia, tá? O chão, bota uma, ai, deu fome, eu acho que é isso, né? Gente de Deus, meu Deus do céu, né? O câmera olhou ali, chegou a vocês patifar na câmera, bateu aquele horror, bota uma foto decente, hein? Para você que está em casa, vem com o Pedro de Oxão, respira fundo, traz o coração energido, vem, mente limpa, mente que te faz crescer, que te faz amar, que te faz estar de bem contigo, sinal, tá aí a dica, fica de bem contigo, não te preocupa com os outros, muito menos com a opinião alheia, fica de bem contigo, que tu vai ver as maravilhas, beijo do Pedro, e a gente volta amanhã aqui na TV Pampa. Gente, tô aqui numa consulta, numa teleconsulta, que pode ser feita por telefone, que pode ser feita pelo WhatsApp, que pode ser feita pelo Skype, a plataforma que você quiser. Agora, quer participar e comprar uma consulta com valor muito especial, baixo de promoção? Tá ali no nosso site, www.chum.com.br ou ligando para o nosso telefone, 5133202 50, a gente passa todas as informações, consulta pela manhã, consulta pela tarde, consulta à noite, a hora que você ir agendar. Então tá valendo a consulta, é só ligar pra gente. Tchau.